Olá cara Lulu, tudo bem com você? Hoje vamos responder questões aqui sobre fatores climáticos Se esse assunto te interessa, então não esqueça Já assina a chamada aí, dando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações E se você ainda não assistiu essa aula aqui, ó Dá uma olhada nesse card aqui Pra você assistir a aula primeiro e depois responder as questões comigo, fechou? Partiu gabaritar, vamos nessa galera! Mas vamos lá, como sempre eu faço, ok? Vamos aqui então, rapidinho e só, preciso pagar minhas contas Então gabaritagel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil, pessoal Lá você vai encontrar melhores aulas de Geografia, Filosofia, Sociologia e História Que você vai encontrar na internet As melhores aulas vai ser aqui no gabaritagel.com.br, pessoal Criamos essa plataforma com carinho imenso, pessoal Pra você se dar bem em vestibulares, no Enem, nos concursos militares, concursos públicos e até na escola Acessa lá, www.gabaritagel.com.br E ganha lá um descontinho colocando o cupom HIPERATIVOGEL Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente preparou, falou? Vamos então ao que interessa Fatores climáticos Começamos aqui com essa questão então, pessoal Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida Essa região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as comidas típicas locais E tem o anseio de conhecer ao vivo a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil A associação de dois importantes fatores climáticos justifica a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nessa região Quais são os fatores que justificam aí essa situação? A região de Gramado de Canela de Caxia do Sul é a região serrana do Rio Grande do Sul Se é serra, nós temos o que? Altitude Outra situação Se está lá no sul, Rio Grande do Sul Nós temos outro fator que é a latitude Portanto, os fatores que interferem no clima que acaba acontecendo ali Caxia do Sul, Gramado, Canela É a letra A Latitude e altitude Aqui não tinha muito o que decidir, pessoal Ok? Letra A Beleza? Entendido até aqui? É só lembrar daqueles fatores climáticos e tentar relacionar com aquilo que vocês conseguem perceber dentro aí da questão Ok? Entendido até aqui? Vamos então para a próxima questão Lembrando, dá um pause Tenta responder primeiro Aí depois, em seguida, você aperta o play e continua com a questão aí para ouvir o comentário Beleza? Então vamos lá Médias térmicas registradas Cidades Tem aí Brasília e Ilhéus Temos a latitude de cada uma delas A longitude, temperatura em janeiro e temperatura em julho Lembrando aqui que temos a máxima e a mínima Ok? Vamos levar em consideração o que ele está perguntando aqui Os fatores climáticos que contribuem para as diferentes amplitudes térmicas nas cidades apresentadas Primeiro vamos ver a amplitude térmica nessas regiões Em Brasília, nós temos quanto aqui? A máxima e a mínima em janeiro Nós temos 10 graus de amplitude térmica Ok? E em julho, máxima de 26 Nós temos aqui a mínima de 12 Então vamos ter quanto aqui? 14 graus de amplitude no mês de julho Beleza? Agora Ilhéus Nós temos aqui no mês de janeiro 14 graus de amplitude E em julho vamos ter 17 graus de amplitude Vocês perceberam uma coisinha aqui, pessoal? Que querendo ou não A temperatura, ela vai ter aqui uma amplitude relativamente próxima uma da outra aqui Certo? Então o que vai contribuir para essas diferentes térmicas na cidade? Massa de ar e altitude? Se a gente levar em consideração, a latitude vai estar no mesmo ponto aqui A questão de longitude não serve para nada nesse caso para a gente aqui Então a gente vai levar em consideração o único evento que vai mostrar para a gente aqui Que está colocado que é o evento latitude A latitude é praticamente a mesma dos dois lados Então vamos entender que é o que? Vamos entender que é a característica de relevo e características de ser no litoral e no interior Porque no caso Ilhéus vai estar no litoral e Brasília vai estar no interior Nesse caso, o fato de estar aí próximo de áreas de relevo Aqui de planície e outro de planalto Vai ser aqui a forma de relevo Correntes marinhas vai fazer sentido? Não Esquece essa situação aqui Massas de ar tem a ver com essa situação? Não Altitude? Não Latitude tem? Já vimos que não Vegetação? Não Então A, B e C podemos esquecer A única situação aqui vai ser o fato de estar um no litoral e outro no interior Que vai definir as amplitudes térmicas Letra D, continentalidade e maritimidade É a resposta certa Beleza? Próxima questão, dá aquele pausezinho Responda a questão e em seguida continue comigo Sobre os fatores climáticos que interferem na formação de desertos pelo globo Assinale a alternativa correta Fatores climáticos que interferem na formação de desertos De desertos Vamos lá Vertentes a barla-vento de cordilheiras são as menos suscetíveis a chegada de umidade Que as vertentes a solta-vento Ao contrário, as vertentes a barla-vento são suscetíveis, são mais suscetíveis E a solta-vento não A letra A então já está quebrada aqui Isso aqui é formação de chuva orográfica inclusive Vai ter já já aí aula sobre chuva orográfica também Se você está aí do segundo semestre de 2019 para frente Você já vai ter aqui no canal essa aula já editada e já postada Vamos lá então Letra B Correntes marítimas frias tornam estável a atmosfera dos locais Promovendo a formação de desertos no litoral O fato que define os desertos são a proximidade de correntes marítimas frias Porque eles sequestram toda a umidade A letra B é a resposta certa desta questão galera A letra B Correntes marítimas frias tornam estável a atmosfera dos locais Promovendo a formação de desertos no litoral Ok Vamos só responder as outras ali Vamos ver o que está acontecendo O que eles estão dizendo para a gente ali as outras questões A continentalidade é um importante formador de desertos Pois diz respeito a distância de áreas oceânicas Como é o caso de deserto Atacama Não Não diz respeito a distância de áreas oceânicas nesse caso aqui Deserto Atacama está do lado do mar Então não faz sentido algum essa situação Essa ideia aqui que está sendo colocada Ok Áreas com predomínio de sistema de baixa pressão atmosférica São mais suscetíveis a formação de desertos Não É de alta pressão que está mais suscetível Ok Que se é alta pressão é dispersa a umidade Baixa pressão ela junta a umidade Questão aí de circulação geral da atmosfera Também vamos ter uma aula aqui no canal Então se você está assistindo essa aula Depois do segundo semestre de 2019 Você tem certeza já tem aqui no canal Procure aí sobre circulação geral da atmosfera Vamos lá Letra E Depressões interplanáuticas são áreas fortemente suscetíveis A desertificação na região equatorial Não Não tem desertificação em região equatorial Pessoal Esquece isso aqui Beleza Letra B É a resposta certa dessa questão Lembrando então Vamos para a próxima questão Dá o pause e tenta responder primeiro E depois de responder Que você aperta o play e segue em frente Para ouvir aqui o comentário Beleza Vamos lá então Os elementos climáticos caracterizam o clima Que são definidos por fatores ou fenômenos Quais são os elementos climáticos? Temperatura, umidade e pressão Temperatura, umidade e pressão São elementos que são definidos por fatores climáticos Quais são os fatores climáticos? Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade Correntes marítimas, massas de ar Vegetação e relevo Vamos lá A partir dos conhecimentos sobre os elementos e fatores climáticos Marque V na afirmativa verdadeira E F na falsa As áreas sobre influência da continentalidade Apresentam temperaturas mais elevadas Devido a baixa umidade relativa do ar Falso As áreas sobre influência da continentalidade Ela vai ter uma maior amplitude térmica Ok? Então aqui a gente já está descartando a letra F Essa questão aqui A segunda aqui O impacto do desmatamento no clima recai sobre o regime de chuvas Em decorrência da diminuição da emissão de umidade para a atmosfera Variação de vegetação, evapotranspiração Falta vegetação, falta umidade Então, verdadeiro Vamos lá Os movimentos das massas de ar e dos ventos Resultam da desigual distribuição de energia solar Das diversas latitudes Lembrando que a latitude tem a ver com a temperatura A questão da insolação, do albedo, gradiente vertical Acaba levando em consideração esses fatores Portanto, o movimento das massas de ar e dos ventos Resultam dessa distribuição desigual da energia solar Verdadeiro Próxima questão aqui Na circulação atmosférica As massas de ar de características diferentes Entram em contato entre si Dando origem às frentes frias E como consequência, chuvas orográficas Não Como consequência, a chuva frontal Chuva que acontece em frentes São chuvas frontais Ok? Portanto, isso aqui é falsa Por fim As áreas anticiclonais Se caracterizam pelas baixas temperaturas E pelas altas pressão Alta pressão dispersa E manda para a baixa pressão Que recebe o vento Resposta verdadeira Verdadeira A sequência correta aqui Só aparece na letra B Resposta certa Então letra B Dessa questão aqui, pessoal Ok? Seguindo para a próxima questão aqui Então Analises afirmativas A seguir que contém aplicações práticas Dos principais fatores climáticos Um Regiões situadas em altas latitudes Recebem maior quantidade E intensidade de radiações solares Devido à inclinação da Terra Por isso são as mais quentes do globo Regiões situadas em altas latitudes? Não As mais quentes são em baixas latitudes Esquece essa situação aqui Baixa latitude mais perto do Equador Mais perto do Equador tem mais insolação Mais insolação, mais temperatura Dois A altitude compensa a latitude Ok, principalmente em função Da menor quantidade de moléculas de oxigênio Pressão atmosférica Para reter o calor Assim o ar rarefeito das altas montanhas É muito frio em qualquer latitude Ok, verdadeiro Ok essa questão aqui Vamos lá Número 2 então é verdadeiro Correntes marítimas frias Ao passarem nas proximidades dos litorais Contribuem para o surgimento de desertos Verdadeira Não precisa nem mais responder aqui Mas vamos ler Porque vai que tem alguma coisa errada Mais pra frente né Já que a massa de ar Sobre elas é mais seca E dificulta a chegada das massas unidas ao continente Como ocorre por exemplo Na relação entre a corrente de Humboldt E o deserto do Atacama Ok, verdadeiro Então A2 e A3 É verdadeiro até agora Vamos para a próxima 4 A continentalidade faz com que a amplitude térmica Seja menor Não A continentalidade faz com que a amplitude térmica seja maior Então já esquece essa questão aqui 5 O relevo influencia no clima ao criar barreiras naturais Ou corredores para o trânsito das massas de ar Ok Não faz sentido algum Portanto As respostas estão apenas A2 e A3 Letra A Pessoal Ok Entendido até aqui Bom Se você entendeu Eu agradeço de coração a presença de vocês Eu vou ficando por aqui Desejando para vocês aí Um baita momento de estudo Qualquer dúvida Não entendeu a questão Manda um comentário Se você não entendeu a questão Eu vou estar aí para ajudar vocês Beleza? Não esqueça Assina aqui o Gabarita Gel Inscreve no canal Dá uma olhada nesses dois vídeos aqui Que está show de bola Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui Tchau Congelando